Oi, amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer uma retrospectiva desse ano em relação aos meus estágios do internato, das rotações e falar um pouquinho, assim, rapidamente de cada um, o que eu gostei, enfim. Então, pra começar, já se inscrevam aqui, me sigam lá no Instagram, né, deixa seu like e vamos lá! Comecei meu estágio por G.O., que foi, sem dúvidas, o mais cansativo, porque a gente tinha plantão de 24, a gente tinha plantão de 12, depois do seguinte a gente tinha que estar lá no horário normal do internato, então foi, sem dúvidas, o estágio mais cansativo, mas foi o melhor estágio do ano e eu nem sou a mais fã de G.O. Mas, assim, foi maravilhoso, a gente conseguia fazer os partos junto, era incrível e nascia bebê atrás de bebê, então era bem movimentado o plantão, a gente não ficava, assim, um tempo sem fazer nada, a hora passava, apesar de muitas horas, passava bem rápido, porque é mulher parindo o tempo inteiro, então, assim, era super rápido. Mas era emocionante, eram histórias muito diferentes uma da outra, tinham histórias difíceis, tinham histórias muito bonitas, Então, assim, foi muito bacana o estágio, a gente aprendeu bastante, foi bem intenso, mas foi um dos que a gente mais vivenciou, assim, a ginecologia obstetrícia. A gente conseguia fazer bastante coisa, a gente tinha bastante liberdade, então a gente conseguia tocar bastante, assim, o serviço. Foi muito, muito, muito legal. E foi muito legal a experiência, foi nosso primeiro estágio, a gente já começou, assim, colocando o privativo, né, que a gente chama de pijama cirúrgico, ficando enfiada dentro do hospital, sem ver se já está de noite, se já está de dia, naquela correria de médico mesmo. Então, assim, foi muito legal. Então, foi muito bacana. A gente, praticamente, tomava café da manhã, almoçava e jantava lá no hospital. Então, era legal essa rotina, era legal ficar dentro do centro de parto, era muito bacana ver alguns partos que eram muito fáceis, outros eram mais complicados, outros evoluíam para cesárea, enfim. E aquele negócio de plantão, a gente ia para o quarto, porque a gente sempre dava plantão em duas pessoas, né, do grupo. Ia para o quarto, aí a gente tinha que comer de madrugada, a gente morrendo de fome, aí a gente pedia um delivery. Então, assim, foi uma experiência bem diferente. E foi o primeiro, né, a gente estava ainda com muito pique também, então foi muito bom isso. A professora era maravilhosa, foi tudo muito bom. E a gente conseguia ter bastante liberdade, acho que isso fez o estágio ser incrível também. Então, eu amei, foi o estágio que eu mais gostei desse ano, foi com certeza o mais puxado também. Mas era incrível, era incrível ver aqueles nenenzinhos nascendo, mais uma vida, aí as histórias, a felicidade, e a forma como cada uma age na hora do parto, e... É muito legal, é muito legal mesmo, foi muito bacana. Depois que a gente passou em ginecologia e obstetrícia, que foi super intensa, a gente passou por pediatria, que é um estágio mais light, então era bem mais tranquilo do que ginecologia e obstetrícia. A gente não ficava na parte neonatal, a gente ficava nas internações, então foi muito bonitinho, foi muito gostoso porque a gente estava lá com as crianças e a gente via a evolução delas, a gente ficava muito feliz, comemorava quando elas ficavam bem, e a criança é muito gostosa, né? Então, a gente tinha que ter todo um cuidado de conversar, porque tem as crianças bebezinhas, que não entendem, mas tem crianças que estão lá, entendem o que está acontecendo, não querem ficar lá, querem ir embora, então a gente tinha que ter todo um cuidado também, de falar com a criança, não só falar com os pais, de tentar conversar, de deixar eles mais tranquilos também. Lá tinha uma parte para eles brincarem, então era muito bacana que as crianças, quando elas podiam, elas iam para a brinquedoteca, então elas conseguiam interagir, não ficava assim tão maçante estar internado. Então foi um estágio que a gente gostou bastante, mas foi um estágio mais leve, mais tranquilo e que a gente sentiu um pouco menos de liberdade. A gente fazia tudo, as prescrições via se estava bem, se não estava, se tinha que alterar e tal, mas é que em ginecologia e obstetrícia, como tem procedimento, a gente colocava mais a mão na massa do que na pediatria. Como a gente ficou só na parte das internações, a gente não tinha procedimento. Mas foi um estágio muito bonitinho, porque era gostoso ver as crianças e era gostoso desenvolver também essa habilidade de tentar falar com eles, de tentar fazer eles entenderem, de amenizar as coisas, mas ao mesmo tempo eles saberem o que está acontecendo. Aí depois a gente foi para a clínica médica, que foi um outro estágio mais intenso. Eram muitas horas também que a gente ficava no hospital, e eram muitos afazeres, entre aulas a gente tinha sempre um paciente, a gente passava em vários pacientes, mas tinha um fixo que a gente acompanhava do começo ao fim do estágio. Então foi muito bom, porque também a minha paciente estava lá há três meses, foi uma história bem complicada, então quando ela conseguiu finalmente ter alta. Então foi um estágio intenso, que a gente aprendeu também bastante coisa clínica, é uma infinidade de coisas, né? E o que eu assim levei para a vida foi que não só o lado médico, mas caramba, depois de três meses no hospital, às vezes eu ia conversar com a minha paciente, de como ela ficava ansiosa para ver se os exames, como ela tinha tido uma infecção, é o PCR, que é um índice de infecção, enfim. Subiu muito, então todo dia ela queria saber como é que estava, a gente tinha que dosar, e às vezes não estava legal, então ela chorava, então isso também é bom para a gente aprender a lidar, não só com a parte médica de receitar, de examinar, então foi muito legal acompanhar um paciente fixo do começo ao fim, fora os outros pacientes que a gente passava. A clínica é clínica, então clínica geral, era muita coisa, eram muitas histórias, eram muitas coisas diferentes, a gente ficava na Beneficência também o dia inteiro, e também tinha plantão, mas era no final de semana, não era igual o G.O. que você dormia lá. Foi muito bom, foi um estágio bem legal assim. Aí chegamos no estágio de cirurgia, e no estágio de cirurgia a gente era subdividido em três grupos, que era um que ficava na parte da endoscopia, outro que ficava, a gente chamava de enfermaria, tipo, a gente ficava passando nos pacientes pré e pós cirúrgicos, para ver como é que estava, se ia poder operar, como é que estavam os exames, qual que era a clínica, qual que era a história, por que ia operar e tal. E a parte do centro cirúrgico mesmo, a parte do centro cirúrgico foi a que a gente mais gostou, porque também era um pouco diferente de tudo, que a gente já tinha passado, né, apesar de ter procedimento como G.O., são bem diferentes. A gente ficava duas semanas enfiadas no centro cirúrgico, literalmente, por 12 horas. E a gente acompanhava todas as cirurgias da equipe, da equipe dos nossos preceptores, e ficava, e quando não tinha cirurgia da equipe, que não era todo momento, a gente ficava livre para olhar o quadro cirúrgico, acho que vocês devem ter visto nos vlogs, eu vou espirrar, olhar o quadro cirúrgico, ver as cirurgias que iam ter, e entrar nas que mais nos interessavam. Então, a gente conseguiu ver um pouquinho de cada coisa. Então, a gente conseguiu escolher o que a gente queria ver, e eu acho isso muito bacana, porque tem muita diferença entre cirurgia, né, tem neurocirurgia, tem a parte de cirurgia ortopédica, então, assim, é muito diferente, gastro, enfim, tem muitas coisas. Então, a gente conseguiu aprender bastante, era um estágio que a gente também conseguia pôr a mão na massa, a gente viu transplante, que caramba, foi sensacional, a gente também tinha uma ordem, cada um ia na captação de órgãos para transplante, então, a gente ia até o lugar, via eles tirando, por exemplo, o fígado que ia transplantar, então, parece que é só tirar e colocar, né, mas tem, isso demora muito, a gente passava, tipo, o dia inteiro nesse processo de ir lá e tirar os órgãos, porque também tinha várias equipes, a gente ia lá por conta, por exemplo, do fígado, mas tinha equipe do coração, dos olhos, enfim. Então, isso demandava muito tempo, mas era muito bom ver que isso ia salvar uma outra vida, então, a gente pegava, depois tinha que transportar, e chegava, preparava o paciente, enfim. Então, isso foi outra coisa, assim, que eu não esperava vivenciar antes do estágio, e que foi maravilhoso. Então, foi um outro estágio que a gente aprendeu bastante e conseguiu fazer bastante coisa, e foi muito legal. O estágio de cirurgia também tinha plantão, não chegava a ser um plantão, plantão, porque a gente ia, de final de semana, evoluir os pacientes e tal, mas não era tão intenso, tipo, 12, 24 horas. Depois de cirurgia, a gente entrou em Saúde da Família e Comunidade, que era as UBSs, que foi onde a gente ficou rotação dobrada, então, em vez de seis semanas, que eram as outras rotações, a gente ficou 12. E lá a gente aprendeu muita coisa também. É bom, todos os estágios, mas é que tem estágios que a gente consegue ter mais liberdade. Então, lá a gente conseguia atender pacientes sozinho, tocar o serviço, enfim, então, era bem bacana. A gente aprendeu muito também com, assim, tem que usar os medicamentos que tem no susto, tem que dar um jeito, às vezes, para as coisas acontecerem, quando encaminha, demora um certo tempo, isso é uma realidade diferente da que a gente estava vivendo. Então, a gente saiu de um serviço que é a Beneficência Portuguesa, que é totalmente equipado para a UBS. São coisas diferentes, ok, só que a gente consegue ver a dificuldade de algumas pessoas para ter acesso a exames, para ter acesso a essas coisas. Então, foi bom para aprender para a vida e profissionalmente. Então, a gente conseguia... Tinham histórias muito tristes, tinham histórias muito difíceis, tinham histórias muito felizes. Então, foi muito legal o estágio da UBS. A gente conseguiu fazer visita domiciliar, então a gente conseguia entender o problema como um todo. A gente conseguiu ver as condições que a pessoa estava, que às vezes não eram para adequar ao tratamento dela. É um atendimento que você consegue acompanhar por muitos anos o paciente na UBS. Óbvio, a gente ficou 12 semanas, mas os médicos estão lá, acompanham por muitos anos. Então, você conhece... Em geral, ele conhecia todos os pacientes. Você tem um prontuário com a história inteira dele. Então, a paciente antes criança, ela cresce, aí depois faz o Paranatal dela. Então, é muito legal. Então, foi um outro estágio que foi muito bacana. Foi... Era um pouco cansativo porque é muito longe para a gente o lugar. Então, a gente demorava às vezes duas horas para ir, mais duas horas para voltar, três quando estava trânsito. Então, isso era um pouco cansativo. Se não fosse por essa distância, seria um pouco mais tranquilo. Mas também tinha alguns procedimentosinhos. Então, foi bem legal. Depois de Saúde da Família e Comunidade, eu tive a minha optativa que foi o que eu fui fazer em Coimbra, em Portugal, que eu fiz em dermatologia. Então, até vou deixar para vocês aqui os links dos vlogs, né? Ai, buguei aqui. Porque teve muito vlog também. Então, eu acompanhei um serviço em Portugal que eu... Bom, assistam os vlogs que vocês vão ver, mas foi bom para ver a diferença também entre países. Foi uma experiência única que eu recomendo muito em questão profissional e cultural. Foi maravilhoso. Então, foi isso. Você podia escolher entre fazer uma optativa em qualquer área, em qualquer lugar. Era basicamente isso. E eu escolhi e eu e mais sete amigos fomos para Portugal fazer em Coimbra. Cada um em uma área. Ai, vocês conseguem ver no vlog. E meu último estágio que foi agora que foi em saúde mental que eu até fiz um vídeo falando só sobre isso que vocês podem acessar aqui também. Mas que foi incrível porque não é psiquiatria é saúde mental. São coisas diferentes. Eu até falei no vídeo. E a gente viu as coisas por um outro lado. Então, foi uma coisa maravilhosa. Era um estágio que muita gente tinha um preconceito. A gente não sabia muito o que esperar. A gente não tinha tido muito contato com paciente psiquiátrico. Apesar da gente ter passado por psiquiatria, a gente atendia no centro integrado de saúde da faculdade e eram transtornos mais leves. Lá no CAPS a gente pegou pacientes mais graves. E a gente aprendeu muito também informações sobre muitas coisas. A gente aprendeu a doença como se a gente estivesse do lado do paciente como um amigo, como um familiar. Porque a gente conseguiu conversar, vivenciar. Era diferente de estar atrás de uma mesa só. A gente também atendia. Eu falei isso no vídeo. Mas era diferente. Então, foi um estágio muito aprendizado. muitas informações a gente teve para a vida. Tem muitas pessoas até que são moradores de rua e eles têm um transtorno psiquiátrico de base. Então, às vezes, você está na rua e as pessoas pensam que a pessoa está drogada ou bêbada ou enfim. E que também é uma doença, que também é uma coisa que tem que ser tratada. Mas, às vezes, eles têm transtorno psiquiátrico de base. Muitos moradores de rua e muitas pessoas que iniciam o uso de drogas, álcool, enfim, também têm transtorno psiquiátrico de base. Então, é uma coisa que a gente aprendeu para a vida. Que a gente tem que ver com outros olhos e tem que procurar, às vezes, uma causa, algum motivo para o uso. Enfim, dentre muitas coisas, foram muitos aprendizados. Foi um ano muito legal. O internato foi maravilhoso. Realmente, a pressão que eu senti no quarto ano de muita prova, muito estudo, muita teoria e pressão de vai ou não vai para o internato. Porque eu nunca peguei DP, nunca peguei exame, sempre fui uma boa aluna, mas o quarto ano rola aquilo. Eu fui uma boa aluna o tempo inteiro. Imagina se por um acaso eu pego um exame para o DP agora e não vou no internato. Então, assim, tinha uma pressão. Na verdade, nunca passou na cabeça da minha mãe que eu não fosse para o internato, mas na minha cabeça, assim, de estresse. Fiquei meio nervosa. Então, foi muito pesado. E, em compensação, o quinto ano foi maravilhoso. Embora alguns estágios tenham sido bem intensos, era a prática, era o dia a dia de um médio, então a gente se sentia relevante, sabe? Então, foi muito, 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 muito bom esse ano. Tenho que agradecer muito que foi maravilhoso, eu diria. Mesmo com o cansaço, com o dia a dia, com algumas coisas que às vezes ficam pesadas emocionalmente para a gente. Foi incrível. Então, queria compartilhar isso com vocês, agradecer demais. E é isso, foi um ano incrível, foi muito melhor do que eu esperava o internato. E tem mais, então, tem mais um ano, ano que vem, ano que vem, não sei quando sai esse vídeo, Jesus! Enfim, ano que vem, ou 2019, ou esse ano, sei lá, é meu último ano da faculdade, então tem outras rotações do internato, e acredito que vai ser ainda mais incrível. Então, acompanhem tudo, deixem suas dúvidas, perguntas, sugestões aqui embaixo, e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, gente!